Fala, editoras! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ro, artista e criador de conteúdo aqui da plataforma e do Instagram, o Edito. Sejam bem-vindos a um dos melhores canais de manipulação de imagem mobile aqui do Brasil. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta incrível e bem intuitiva pra você estar tirando o fundo das suas imagens e tá deixando apenas você em PNG ou então objeto ou o elemento que você for usar na sua manipulação ou design. Então, graças a um inscrito lá do canal do Telegram, ele mandou lá no grupo, esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês já já, ele mandou e deu essa dica pros outros inscritos que estão lá. Então eu gostei bastante e eu decidi trazer aqui pro canal, tá certo? Então galera, o aplicativo que a gente vai usar é o Bazart, esse nosso coleguinha aqui. Ele é um aplicativo bem simples que você pode usar tanto no iOS ou tanto no Android, tá certo? O iOS geralmente ele é mais completo, mas no Android também ele é muito bom. Então você pode estar baixando aqui embaixo na descrição ou então você vai lá na Play Store e baixa e paga, tá certo? A assinatura dele, beleza? Então vamos lá pro vídeo de hoje. Inscreva-se no canal se você for novo, ativa o sininho pra não perder, tá certo? As novidades e deixa o teu gostei aqui no vídeo, tá certo? Se você gostar do vídeo. E também deixa o teu não gostei se você não gostar. E o que você vai fazer é entrar no aplicativo. Após entrar no aplicativo aqui tem alguns projetos que eu já fiz. E o que você vai fazer é vir lá embaixo e clicar em criar. Então tem aqui ó, começar do zero e começar com uma foto. Você vai clicar começar com uma foto. Um bom exemplo aqui pra vocês. Bem, eu vou usar esse daqui. Bem, você consegue perceber que ele já seleciona a área que ele vai tirar. Ele já tá reconhecendo ali. Então a única coisa que você vai precisar fazer é vir aqui embaixo. E você vai aqui no mágico, que é essa tesourinha com uma palavra mágico embaixo. Então você vai clicar e ele vai carregar. Você precisa estar conectado com a internet, tá certo? Então olha, ele já tira de forma automática sem você estar precisando fazer seleções. Ele é tipo um PixArt, mas bem mais simples e bem mais intuitivo. Tá certo? Então aqui tem algumas áreas que você pode ver que não estão muito nítidas. E você tem uma opção muito legal de ir lá na borracha. Lá embaixo, olha, você consegue perceber aqui, ó. Mas aqui embaixo tem uma ferramenta chamada borracha. Então nessa borracha você pode estar ajustando as áreas que ele não fez de forma muito... Que não ficou muito legal. Então, se você clicar aqui na borracha, tem a opção apagar e a excluir. A opção apagar é pra você tirar a própria imagem, né? Pra você tá tirando a própria imagem e tá refazendo ali seu PNG. E o excluir é pra você restaurar algumas áreas. Então aqui, ó. No apagar eu consigo restaurar, quer dizer, apagar as áreas pra mim tá fazendo o PNG. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o teu gostei, tá certo? E se inscreve no canal. Então a gente clica aqui em OK, só um segundo. E olha, aquela área que você fez, você pode estar restaurando ou então apagando pra refazer o seu PNG. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Como eu já falei, deixa o teu gostei, tá certo? E se inscreve no canal se você for novo. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!